Oi, minhas arboletinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um recebido muito especial que chegou aqui em casa pra mim, tá? E assim, eu tô muito emocionada, eu tô muito feliz, minha gente, porque pra mim é uma conquista muito grande, né? Vocês sabem que quando eu vim morar aqui sozinha, eu comprei uma cama, essa cama nem tinha colchão nem nada, foi só, tipo, a base da cama. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês que me acompanham aqui já sabem, né? Eu comprei essa cama daqui, foi 300 reais. E foi assim, o que eu podia comprar na época, né? Porque eu não tinha dinheiro, eu queria me mudar logo. Enfim, então eu fui comprando as coisas mais baratinhas. Aí comprei só essa base, estou usando a mesa, né? Só a base da cama. Confesso pra vocês que já tava começando a me incomodar, porque tava doendo minhas costas, eu já tava começando a sentir a madeira, sabe? Na cama. Porque toda cama tem que ter, né, minha gente? Um colchão. Mas Deus é tão maravilhoso, que é uma marca muito maravilhosa e muito conhecida, me notou. E olha o que chegou aqui em casa pra mim, minha gente. Nem precisei comprar. Ó, chegou um colchão da Ema. Olha pra isso, minha gente. E ele vem assim, nem parece que é um colchão, né? Que tá ali dentro, porque ele vem a vácuo, ele vem embalado a vácuo. E aí quando abre é que ele enche. Meu Deus, eu sempre quis fazer isso. Quero muito agradecer a Ema por esse recebido. Chegou no momento certo, realmente era algo que eu tava precisando. E o melhor de tudo, que eu sei que é de qualidade. Ai, que emoção, minha gente. Esse colchão daqui é o colchão de casal One Plus, tá? Ó, nem parece, né, minha gente? Eu fico chocada com uma massinha aqui dentro, tem um colchão. Não dá pra acreditar. E o melhor de tudo, a Ema Colchões, ela dá 100 noites de teste, tá, minha gente? Geralmente a gente compra o colchão, né? E pronto, tipo, compra, leva pra casa se for bom ou não. A gente vai ver depois e não tem nem como devolver. Mas aqui na Ema não, viu, minha gente? Na Ema você tem 100 noites de teste. E caso você não goste, caso você ache que a qualidade não é boa, aí você pode devolver o colchão. Olha que interessante. Agora vamos para a melhor parte, né, minha gente? Eu vou abrir aqui junto com vocês. Ai, meu Deus! Ó, minha gente. Veio meio surradinha a caixa, sabe? Mas eu acredito que foi a transportadora, né, que mandou assim, acho que rasgou. Aí eles colocaram esse negócio aqui. Ó, tá vendo? Ai, meu Deus! Agora eu botei um colchão na minha cama. Olha que interessante, viu, minha gente? Como é pesado. Ai, minha gente, é muito pesado. Socorro! Socorro! Meu Deus! Olha só, minha gente, que interessante. Olha como o colchão vem. Deixa eu... Coisa aqui. Ai, meu Deus! Felicidade! E aí, ele é bem pesado, tá? Eu achei que ele fosse um pouco mais leve. Ui, meu Deus! Olha só que minha colchinha até apareceu agora. E aqui, minha gente, a gente desfaz. Tira ele desse plástico. Olha que interessante. Vem super embalado, viu? Já dá pra ver que é uma coisa de muita qualidade, sabe? Ó! Felicidade! Uuuu! Uuuu! Felicidade! Olha só! Olha só! Meu Deus! Meu Deus! Meu colchão! Ó, minha gente, ele vem assim! Ai! Ai! Ai, como é pesado! Meu Deus! Ai! É muito pesado! É muito pesado! Olha isso! Que emoção! Que emoção! Ai, meu Deus! Ele vai inchando, minha gente, ó! O pessoal vai abrindo e ele vai inchando, ó! É! Deixa eu mostrar pra vocês! Ó! Olha isso, minha gente! Ai! Ele vai crescendo sozinho! Olha que emoção! Ai, meu Deus! Geralmente eles mandam, minha gente! Um negocinho pra abrir, só que o meu não veio! Eu não sei se eles não mandaram! Esqueceram! Ou se foi a transportadora, né? Cabinho ou alguma coisa assim! Olha isso! Ele já encheu, minha gente! Olha! Liga aí! Ai, meu Deus! Que felicidade! Eu tô tão emocionada que eu tô nem conseguindo! Abre direito! Olha pra isso! Ai, meu Deus! Olha pra isso, minha gente! Que felicidade! Já está um colchão, tá vendo? Olha pra isso! Ai, meu Deus! Que felicidade! Deixa eu tirar aqui todo esse plástico! Certificado! Que felicidade de fazer nós! Que felicidade de fazer! Principal! Que felicidade de fazer! Nossa, é super fofinho. Tirei o plástico. E olha isso, minha gente. Meu Deus. Deixa ajeitar a cama. Olha isso. Ai, meu Deus. Que perfeição. Minhas borboletinhas, agora eu tenho um colchão na minha casa. Olha que chique, minha gente. Eu não tinha um colchão antes, né? Esse colchão aqui, ele é o colchão de casal. O tamanho tradicional mesmo. Ele ficou um pouquinho maior do que essa base da cama. Mas não é o tamanho que veio errado, tá? O tamanho veio certinho, o tamanho que eu pedi. É porque essa é a base dessa cama que eu comprei de casal. É, foi meio assim, minha gente. Num lugar meio duvidoso. Não é o tamanho normal de uma cama de casal. É um pouco menor, como eu falei pra vocês. Eu tava querendo comprar os móveis baratinhos. Então, a cama mais baratinha que eu achei, eu comprei, né? No caso, não foi nem a cama. Foi só a base da cama, né? Agora sim, ficou uma cama de qualidade. Ó, minha gente. Mas olha pra isso. Que perfeição de colchão. Foca! Olha pra isso, minha gente. Tão fofinho. Tão fofinho. Eu vou até deitar pra vocês ver o quanto que é fofinho. Olha que maravilha. Agora sim, né, minha gente? Vamos de test drive, né? Junto com vocês. Eu vou sentar aqui na cama. Ó. Super fofinha, minha gente. Muito confortável. Não é daquelas camas que você senta e ela desce toda, sabe? Mas é muito macia, ó. Ó como é fofinha. Olha pra isso. E agora eu vou deitar junto com vocês. Ai, como é bom, meu Deus. Tinha um colchão dentro de casa. Ai, que diferença. Que conforto. Que maciez. Ai, meu Deus. Dá nem vontade de levantar mais, minha gente. Pra desligar aí o vídeo. Dá vontade de dormir já. Amei muito, 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 muito. E, mas vocês estão, ó. Me parabéns, viu? Muito obrigada. Eu acabei de trancar tudo. Janela, porta, tudo. Porque os vizinhos começaram a colocar som. E vocês sabem que o terror pra quem grava vídeo é som de vizinho, né? Porque dá direitos autorais aqui no YouTube. E aí eu não consigo postar o vídeo pra vocês. Enfim, quando eu tô gravando o cachorro lá, o vizinho bota som, o pessoal bate chamando pra alguma coisa, pra vender alguma coisa ou pra chamar alguém. Tudo acontece, né, minha gente? Mas bora lá voltar pro foco. Esse lençol aqui, eu vou forrar esse lençol na cama, tá? Esse lençol é um lençol tradicional pra cama de casal. Eu vou forrar aqui no colchão pra vocês verem que essa cama daqui é a cama de casal mesmo, tá? Eu vou falar a medida pra vocês e tudo do colchão, né? No caso, a base de baixo que não chega a ser uma base de cama de casal mesmo. Mas o colchão é certinho, tá, minha gente? Lá no site tem as medidas, tudo certinho pra vocês tirarem as medidas, tá bom? Quando vocês forem pedir o colchão de vocês. E, minha gente, ó, eu coloco esse lençol aqui na base de baixo que eu ficava usando, né, pra dormir. E ele vai até embaixo, assim, tipo, ele cobre a cama todinha, né? Ele não chega a ser um lençol normal. E aqui, ó, no colchão, aí ele vai ficar o tamanho normal dele, né? Que é pra um colchão de casal, ó. Que é pra uma cama de casal. Aí, quando eu usava ele só nessa base daqui de baixo, aí ele vinha até aqui embaixo. Eu cobria essa base todinha, tá vendo? E aqui ele vai cobrir o lençol, o colchão normalmente, né? Ó, aí que eu vou botar o contrário, porque os coraçõezinhos vão pra lá. E eu amo esse lençolzinho. Ai, meu Deus. Já quero colocar todos os meus lençóis, minhas coisinhas no meu colchão. O meu colchão tá ficando tão lindo, minha gente, tão lindo. Vocês tão vendo, né? Ó. Tá vendo? Normalmente. Não fica pequeno, não fica grande. Fica o tamanho exato. Ai! Minha mão, socorro, Deus. Ó, minha gente, tá vendo? O tamanho exato da cama de casal. Esse lençol aqui é o lençol de casal, tá? Pra cama de casal. Só pra vocês terem uma noção que realmente é essa base de baixo que tá errada. Né? Que não chega a ser uma cama de casal mesmo, né? Perfeição, perfeição. Agora eu vou dormir no maior conforto do mundo. Olha pra isso. Que coisa mais linda. Que coisa mais fofa. Então, minhas arboletinhas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa conquista aqui pra casa. Né? Eu tô muito feliz. Realmente era algo que eu precisava muito. Quero muito agradecer a Emma Colchones por ter me notado, né? Eu fico muito feliz de compartilhar isso aqui com vocês. Ainda mais porque é um produto de muita qualidade, tá? Além de tudo, minha gente, eles dão 10 anos de garantia e 100 noites de teste. Caso vocês não gostem, que eu acho impossível vocês não gostarem, vocês podem estar devolvendo pra eles sem custo nenhum. Né? Então, assim, quando você vai na loja, que você vai comprar um colchão, aí você não tem todos esses benefícios, entendeu? Que a Emma dá pra vocês. Sem falar que vem a vácuo pra quem mora em apartamento. A locomoção é outra coisa, né, minha gente? Assim, ocupa menos espaço. Enfim, é toda uma questão por trás. Eu achei muito interessante. Eu acho muito interessante essa marca. Sem falar que eles não só trabalham com colchões, tá, minha gente? Eles também vendem travesseiros e outras coisas. Vou deixar o Instagram deles passando pra vocês irem lá dar uma olhadinha pra vocês verem melhor, tá? Como eu falei pra vocês, essa cama daqui, eu acho que eu já falei, né, a medida dela é de casal 133 por 188. Todas as camas lá tem todas as características, tudo certinho no site, mostrando as medidas, mostrando tudo certinho pra vocês escolherem o que for melhor pra vocês. Né? Eu tô super feliz com essa conquista aqui do canal, aqui de casa, né, minha gente, é muito ruim a gente dormir sem colchão, só na base da cama. Mas Deus é maravilhoso em tudo, né? Eu fico muito surpresa, assim, com as coisas que Deus faz na minha vida. Ele sempre provei todas as coisas, sabe? Por isso que eu, assim, dou o primeiro passo e sei que Deus vai me guiando, sabe? E eu fico muito feliz. Né? Eu já tava falando, já tava pensando, ah, eu tô presa em um colchão, depois eu vou comprar um colchão e tal. De repente uma marca com a Emma Colchões me notou, olha que maravilha. Então é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!